E aí rapaziada, beleza? Márcio Lobão e esse é o canal Dicas sobre Pássaros. Hoje eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês algumas verduras e legumes que você deve e pode fornecer e dar para o seu pássaro comer. O brócolis é um desses alimentos que você pode e deve, porque é rico em proteína, cálcio e ferro. A chicória também tem vitamina B1, B2, cálcio, ferro, vitamina C. Ou seja, gente, eu não vou falar aqui tudo que eles têm, senão vai ficar muito comprido, muito longo esse nosso bate-papo aqui. Eu vou só falar o nome, se está algum, só para você ter uma noção mais ou menos do que você vai encontrar nessas verduras aí, nesses legumes. O chuchu também é muito recomendado, faz muito bem para o seu pássaro, tem vitamina C, tem cálcio, tem fósforo, tem potássio, tem magnésio, ou seja, é um alimento muito rico. O couve-flor, muito bom também, tem muita proteína, cálcio, vitamina C, fibra alimentar, potássio, fósforo. O couve-manteiga também é muito bom, muito bom mesmo, é uma fonte muito grande, muito rica de cálcio, também contém o cobre, o zinco. O giló, gente, o giló é recomendadíssimo, se dá, lembrando que essas verduras e legumes que eu estou falando aqui, você pode fornecer para qualquer tipo de pássaro, tá? Por enquanto, eu não vi nenhuma pesquisa científica que comprovasse o contrário, né, que falasse que pode ser prejudicial para pássaro A ou B, né, essas são indicadas para qualquer tipo de pássaro, né? O giló é muito recomendado, gente, ele tem proteína, carboidrato, cálcio, vitamina C, vitamina B2, magnésio, potássio e entre outros, né? Eu estou falando só alguns para você ter uma noção, o giló eu dou praticamente todos os dias, pelo menos um dia sim, um dia não. É muito recomendado mesmo. O machixe também, gente, todos eles têm suas propriedades, mas vai variar ali, tipo, digamos que a concentração, Mas na maioria deles, eles contêm ali o cálcio, o potássio, entendeu? É, carboidrato, ou seja, a maioria deles tem fibra alimentar. É claro que eu estou só citando alguns para que não fique muito comprido, muito extensa essa nossa conversa aqui. Então o machixe também você pode pôr tranquilamente, é muito bom. O milho verde, tranquilamente. O pepino aí, pelo menos três vezes na semana, né? Porque o pepino é muito indicado quando o seu pássaro caba muda de pena, o pepino é muito indicado, né? Que ele vai ajudar ali a fechar aquela muda de pena, vai ajudar ali na plumagem daquela pena. É muito indicado também o pepino. Só que o ideal é que você dê pelo menos três vezes por semana. Todos esses alimentos que eu falei, eles podem sim ser fornecidos tranquilamente para o seu pássaro. Só que é bom que não seja em excesso, né? É bom que, tipo, você dá uma variada. Digamos que um dia você coloca um, no outro dia você coloca outro. Você vai variando para que o seu pássaro possa, assim, ter um, digamos, com alimentação mais rica, né? Possa ter contato ali com todos os nutrientes que todos eles oferecem. Beleza, gente? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre alguns alimentos que você não pode fornecer, né? Que é prejudicial. E vou falar também sobre as frutas, né? Agora foi verduras e legumes. Depois vai vir um com as frutas que você pode fornecer. E também vou gravar outro com alimentos que prejudicam o seu pássaro. Ou seja, ele não é indicado ser fornecido para o pássaro. Beleza? Valeu, galera. Eu espero aí que vocês tenham gostado aí. Curte o meu canal aí. Escreve o joinha aí. Dá um joinha aí. Escreve algum comentário. Se faltou algum que você também fornece, deixa aí. Se tem algum que você não recomenda, pode ficar à vontade para deixar aí nos comentários. A gente está aberto aí a novas informações, beleza? Falou. Um abraço aí para a galera dos grupos aí do WhatsApp que eu participo. Valeu, irmãos. Tamo junto, hein? Tamo junto. Muito obrigado aí pela força. Valeu mesmo. Obrigadão. Fui. Fui.